Música Mentira, 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 não fiz mais aqui, nunca mais Pode dar você no coração, não tenho mais desse calor Mentira, mentira, eu fiz mais, nunca mais Não usa o seu sozinho Não me dizia, não me dizia Pra samba meiken Não me dizia, não me dizia Qualquer ladra é você Não me dizia, não me dizia A balança no liga Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Chega até a vida de nós Valeu demais Anho lindo sonho Anho grande amor Anho lindo sonho Anho lindo sonho Amigo só anio E não temos Anho lindo sonho 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 Chega a sua vida Tente não chorar E o branco vai encontrar O meu dia, o meu dia, eu vou aí O meu dia, o meu dia Seu dia, eu vou aí Pra o meu dia, eu vou aí Eu quero te dizer, eu vou aí Como que euいや, eu vou lá Eu vou lá Eu estou lá Eu vou lá Glórias da Línguas Vem o sol e que não vai Oito anos muito feliz Pode voltar Vem a outra pessoa Vem os dois abraços Para se voltar Vem as casas vivas Vem os dois abraços Vem a minha vida Vai perder o mundo Vem os dois Vem os dois Vem os dois Vem as casas vivas Vem os dois 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 Música 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 Música